A CIDADE NO BRASIL 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 DELA Ela já me pegou pelo braço e falou assim eu tenho uma coisa pra você e eu fiquei esses quatro dias chorando eu falei Deus, eu vou ficar com cara de doida eu fui uma até tentando convencer a Deus eu vou ficar com cara de doida eu vou ficar com cara de homem eu não tenho bijuteria eu não tenho roupa pra acessório de mulher como é que eu vou fazer a minha família vai jogar pedra em mim vai me internar, Deus se eu fizer isso Aí tá, fui para a casa da minha amiga Ela falou que tem uma coisa Cheguei no quarto dela Ela pegou um saquinho dourado Eu não sei porque Eu fiquei tão emocionada Quando eu vi o saquinho dourado Sem saber o que tinha dentro dele Porque assim, eu vi o dourado Com as coisas de Deus Com lá, sabe Com as coisas que Abraão, todo mundo nas guerras Lá trazia aquele monte de ouro Então eu vi o saquinho dourado Ela me veio a ouro Aí o que eu fiz? Eu peguei e pus aqui assim na cama dela Na cama dela ficou Dois anéis Duas pulseiras Uma gargantilha dourada Mas enorme Que pegava meu colo todo Dois pares de brinco Tudo assim na cama dela Aí o que eu fiz novamente? Peguei e botei tudo dentro do saquinho E falei assim com ela Simone, eu não posso ficar Eu tenho que ir embora Porque eu tenho um compromisso pra fazer Mas não era tão com tanta vergonha de Deus Sabe? Do que Deus fez comigo ali naquela hora Que eu tinha que sair morrendo Você colocou ele Ele colocou ele Ele falou O que é isso? Vai ficar feia? Você vai ficar tirada de homem? O negócio que é o mesmo Mas oferta Lindo, maravilhoso Coisa nova Sabe? Coisa nova Aí eu fiquei com tanta vergonha Que eu saí chorando Ela não entendeu nada Saí chorando pra rua fora E fui embora pra minha casa Aí fiquei lá Culpada esses dias Aí dois dias depois O pastor foi lá na minha casa Nunca foi na minha casa E mandou você Jejua? Um mês Jejua Um mês Ele foi buscar a plantinha Pra fazer chá Pra não quebrar pedra E a minha casa Tem uma casa na parte de cima Assim E falou Petinha Deixa eu ver A sua casa na parte de cima Pra gente ver O que a gente pode fazer pra você Se pode arrumar alguém Pra poder reformar O que a gente vai fazer Aí nós fomos pra lá Era por volta de onze e meia da manhã O pastor ficou lá Até duas horas da tarde O Espírito Santo usou esse homem Pra falar E pra Falar tudo o contrário Que ele tinha falado Sabe Pra falar das maravilhas Que Deus tinha Feito na minha vida E do propósito Que Deus tinha pra mim Sabe E que Eu não devia Porque eu em momento nenhum Quando Deus falou pra mim Que era pra me arraba a cabeça Eu perguntei pra ele Pra que Deus? Nunca Nunca quando Deus fala Alguma coisa comigo Eu questiono Pra que que é Ele sabe o que é Se ele tá mandando fazer Eu vou obedecer Aí pastor Ele ficou conversando comigo E Deus usando esse homem Não era ele Era o Espírito Santo Era o Espírito Santo Falando Me explicando tudo Sabe O Espírito Santo Usou ele Até pra se desculpar Da incredulidade dele Pra falar Que tem pessoas Que são descrentes Mesmo Mas que eu tenho que obedecer É a Deus E não ao homem Sabe Então assim E ele Eu já estava Aquele que ele fosse embora E ele foi falando 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 Aí tá Ele foi embora Despedi dele E fui pro meu quarto Sentei no computador Gostava muito do computador Nessa época Aí eu falei Aí Deus falou comigo assim Tava assim 5 da minha cama 30 reais Aí Deus falou assim comigo Eu falei pra Deus Eu vou ali Cortar pra mim Eu não vou esperar Um mês não Não deu uma semana Mas é dele Já me respondeu Eu não preciso De resposta mais Quer mais resposta Do que Deus Tá me dando Eu vou Aí tá quase na hora Do salão fechar E foi a correria Troca de roupa Pega dinheiro Pega dinheiro Vai pro salão Aí quando eu chego Na porta do salão É um rapaz Que cortava o cabelo Da minha mãe Da minha mãe Eu falei assim Você tem máquina De cortar Rapar a cabeça Ele falou Eu falei Então eu quero Que você raspa A minha cabeça Ele falou Não 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 pode raspar a cabeça Olha a cantação Não pode raspar a cabeça Eu vou fazer um corte lindo No seu cabelo Vai batidinho Se do jeito que você gosta Mas raspar não Raspar não Eu falei Aqui Deixa eu te falar uma coisa É um propósito Eu vou raspar a cabeça Máquina Dois E uma coisa Eu vou cantar Eu vou adorar o Senhor Aqui nesse momento Enquanto você raspa Eu vou estar adorando A Deus Eu vou estar adorando A Deus Aí Ele falou mais nada Aí foi raspando Eu fui adorando Fui adorando Fui adorando Chorando Chorando Adorando Adorando Chorando E Depois de muito tempo Eu falei assim Deus Já tem anos Já tem sete anos Que eu estou usando Aí tem o que? Tem sete anos Que eu estou usando Não é assim Até Deus Deus não falou comigo Ele falou comigo Que era para me raspar Ele tem que falar Para me parar Ele não falou ainda Então eu vou Aí pastora Deus começou a me mostrar O que ele estava fazendo Eu não perguntei para ele não Mas ele começou a me mostrar As maravilhas Que ele estava fazendo Na minha vida Eu Quando Quando Converti Eu era perseguidora De crente Não conversava com a minha irmã Porque a minha irmã Era crente Se o crente passasse ali Eu passava Lá na Lagoinha Lá Outro lado Bem perseguidora mesmo Bem justa Bem limar Aí O que que acontece A minha filha Me seguiu A minha filha mais velha Odiava crente E eu cuidava Dos meus netinhos gêmeos Meus primeiros netos Ele sentava aqui No primeiro banco Aqui no culto Pastor Daniel Que eu vinha Toda Todas três horas Todo dia Três horas Eu apresentei Jesus Nós estávamos conversando Esse fim de semana Com meus netos Falei assim Eu apresentei Jesus Para vocês Eles falaram assim É no culto Pastor Daniel Eles lembram Dezoito anos Então O que que aconteceu A minha filha Que eu estava na casa dela Tomando conta Dos filhos dela Quando ela chegava em casa Mais do marido Que ela via Eu assistindo As novelas Da Record Que meu neto Percando pra mim Quem era Josué E eu pegava Pega a bíblia lá Filha Que eu vou te mostrar Quem é Josué Aonde que você vai achar Josué Como é que você vai procurar A história de Josué Ela ia buscar O meu genro Entrava Não me dava Boa noite Não me dava nada Ia lá e desligava A televisão Porque na casa dele Não tinha música de crente Não tinha novela de crente Não tinha palavra de crente Não tinha nada Era tão perseguidora Quanto eu Hoje Vamos pra Pra pastora Hoje Essa minha filha E o meu genro O meu genro É Diácono Lá na igreja Da casa dele Que odiava a crente É diácono E falava Você diaconisa É meu colega A minha filha Pregou domingo Na igreja Lá Que a pastora Estava com tarefa Ela que pregou Uma palavra maravilhosa Perfeito A respeito Do perfume Do perfume Que a gente tem Que usar os melhores Perfumes Pra ele chegar Até as marinas Do senhor Foi uma pregação Maravilhosa Ligou pra mim E me chamou Ligou pra mim E me chamou Pra ir na pregação O meu genro Era o diácono Os meus netos Eram que cuidavam Da mesa de som A minha filha Era a que pregava E eu era a intercessora Que dava pra lá E pra cá Orando Pela minha filha Pela pregação Louvado seja O nome do senhor Jesus Emília Fica o meu Oitinho da amiga A graça é a paz Irmãs Eu quero contar Pra vocês aqui Como Deus tem sido Bom pra vida Da minha mãe Os livramentos Que o senhor Tem feito Alguns dias atrás Ela veio comigo Participou aqui Do chá E nós fomos pra Arcos Pro aniversário Do tataraneto Dela e meu E lá brincando Com o menino Ele todo perigoso Com ela Fazendo dois aninhos Deu a mão pra ela E começou a chamá-la Pra descer Pra ir pra garagem Da casa da avó dele Aí minha mãe Eu fiquei observando Quis levar ao médico Ela não quis E graças a Deus Passou Então eu vi assim O livramento do senhor Porque poderia ter quebrado Alguma coisa Aí quanto foi agora Segunda-feira Agora nós somos Ontem fez oito dias Minha irmã fez aniversário E a minha irmã É uma pessoa assim Que não gosta de comemorar Datas nenhuma E minha mãe falou Não, vou fazer um pavê Vou levar um pavê Pra ela E na segunda-feira mesmo Nós fomos pro centro da cidade Pra ela comprar um presente Eu levei Ela escolheu aquilo Que ela queria levar E por volta de sete horas Nós fomos Peguei um carro E fui pra casa Da minha irmã Quando eu cheguei Na porta da casa Da minha irmã Minha irmã Virei e falou assim Eu gritei Né, Regina Regina, abre aqui pra mim E eu Um plexo com o pavê Aqui na mão Assim E a Regina veio O que vocês vieram fazer aqui Vocês sabem que eu não gosto De comemorar aniversário E brava Aí eu falei Regina, cara Com isso Lá pra essa porta Que eu tô com esse negócio Congelando meu braço E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto